Então, esse verso do Mangalacharana, ele, em sânscrito, a pronúncia dele, como eu mandei para vocês, e a ordem, que é o que chama a ordem de prosódia dele, vejam bem que vai aparecer palavras que não estavam ali, é, Então, assim, o que a gente vê no verso é uma coisa bem diferente do que a gente entende. A tradução aqui está passo a passo. Há aquele, Yaha, que destruiu, aí a palavra é Jagana, todas as doenças relacionadas a Raga, Ragada e Rogan, que são capazes de se espalhar por todos os cantos. Asheshan, que tem entre elas a ansiedade, que é a Otsuki, que tem entre elas o mau julgamento, Moha, que tem entre elas a apatia, Arati, 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 que na verdade é Narati, que afetam a todas as pessoas, que afetam a todas as pessoas, de uma maneira sem distinção, inclusive pássaros, inclusive plantas, etc. A palavra para isso é Kayaprashtam, que afetam também a mente, que não afetam só o corpo, que é o outro Asheshan, e que fazem isso de uma maneira, atenção para essa parte, que essa é uma parte bem importante, fazem isso de uma forma recorrente, e cada vez que você faz, você se prende aquilo de novo, de um modo recorrente. Para ele, eu faço essas reverências, que é o Tasmai, esse médico, esse, na verdade, Vaidya, é aquele que conhece. Então, no contexto do Ayurveda, Vaidya é o médico, mas se você, por exemplo, estiver no contexto de engenharia, Vaidya pode ser um engenheiro, Vaidya é qualquer pessoa que em português a gente chamaria de douto, que tem conhecimento sobre o assunto, ok? Eu ofereço as minhas respeitosas, que no caso ali é Namaha Astu. Quando a gente está estudando sânscrito, a gente tenta entender a coisa com a cabeça em português. E em português, ou inglês, ou latim, a ordem não é a mesma. A gente aqui só está querendo focar em entender as palavras dentro do contexto do Ayurveda. Dentro do contexto do Ayurveda, morra é alguma coisa. Se você estiver lendo Bhagavad Gita, morra é outra coisa. Se você estiver lendo o Patanjalioga Sutras, morra vai ser outra coisa. Então, quando você está estudando o Ayurveda, você tem que saber para que cada palavra no linguajar do Ayurveda funciona. Então, o ragada e irogan, que é a primeira palavra do Ashtangra Hidaya, significa todos os padecimentos que nascem por adias e tamas na mente. Observem a importância que o Ayurveda dá aos processos de desequilíbrio de adias e tamas na mente. Porque todos os nossos problemas vão existir a partir de um desequilíbrio de adias e tamas na mente. Se você olhar de uma forma crua, raga significa aquilo que a gente tem cor, aquilo que você é atraído porque é colorido. Então, por exemplo, a música indiana se chama raga. E raga, da ideia de cor, vem aquilo que você é atraído. Da ideia de que aquilo que você é atraído, vem a noção de desejo. E esse desejo, ele é um desejo que gera algum tipo de apego, de attachment. E isso acontece no Ayurveda, dentro do contexto que a gente está estudando, pela presença de irádias e tamas na mente. Ok? Então, roga é tudo aquilo que traz dor para o nosso sistema. Dor, sofrimento. Então, todo o sofrimento que a gente tem, vem porque a gente tem irádias e tamas na nossa mente. Ok? E dentro desse verso, vocês podem perceber que existem duas vezes a palavra Ashesha. Onde é que elas estão? Então, ela primeiro está Raga, adirogan, satatá, nushaktan. Aí o primeiro é Ashesha, kaya, prajatan. E depois vem de novo a palavra Asheshan. Ok? Então, dentro do contexto do Ayurveda, o que significa isso é que, primeiro, um dos Asheshan está significando que ela está em todas as situações, em todos os lugares, ela é uma moléstia global. Vamos colocar dessa forma. Todas as pessoas que vivem, não só as pessoas, os cachorros, as minhocas, etc. e tal, tendem a ter algum com uma contaminação de irádias e tamas na mente. Ok? Isso reencarna, que é uma das outras coisas que a gente vai ver daqui a pouco. Ok? Dentro delas, apenas dentro delas, uma das que são ressaltadas é Atsukya, que é considerada tudo aquilo que deixa você muito agitado, tudo que deixa você muito leve. Ok? Então, observem o atributo do lagu, do excesso de leveza, deixando a pessoa agitada. Então, no sânscrito, ansiedade e leveza são duas coisas que têm muita conexão uma coisa com a outra. Quando a gente vai cuidar de uma pessoa com ansiedade, a gente tem que ver como que o atributo do lagu está se manifestando. Pode ser por a pessoa estar com muito WhatsApp antes de dormir. Pode ser ela estar viajando no ônibus e ter muito vento na cara dela. Pode ser ela subindo de avião toda hora. Ok? Então, Atsukya tem a ver com a mente estar leve demais. Isso gera ansiedade. Tá? Morra significa falta de consciência. E no aspecto do Ayurveda, isso vai estar muito relacionado a mau julgamento entre o que o teu discernimento diz pra você fazer e o que o teu arrancar, o que o teu ego fala. Eu não quero seguir o que o meu discernimento fala. Eu vou cometer aqui um atentado contra o meu discernimento. Praga é parada. E vou seguir o que eu quero, independente do que é bom pra mim. Porque eu tô afim. Quantas vezes você já não ouviu o teu sistema falar alguma coisa? Eu sei que eu não devia estar fazendo isso, mas eu vou fazer mesmo assim. Ok? Então, esse morra é essa falha de a gente seguir o que a gente sabe que é bom pra gente. Porque a gente tá apegado ao nosso ego. Quantas vezes a gente não fica doente? Porque a gente, nosso discernimento fala, não come a pizza agora. Aí você fala, não, eu vou comer a pizza agora mesmo. Que se dane. Quantas vezes você já ouviu a tua cabeça falar isso? Que se dane. Certo? Atsukiya moha ratidan. Então, esse narati é você estar sem energia. Você tá se sentindo apático. Você tá se sentindo letarge. Você tá se sentindo deprimido. Essas são algumas das coisas que acontecem no momento em que você tem radias e tamas acontecendo na tua mente. Quando você só tem sátua na tua mente, teu discernimento funciona. Sua cabeça não tá hiperacelerada. Você tem energia pra fazer o que você precisa. Você faz o que você precisa. Ok? Isso não é uma coisa que acontece porque a gente tá num mundo moderno. Isso acontece meio que há muito tempo já. E, principalmente, essas coisas fazem com que de uma vida pra outra a gente também fique preso nesses padrões de comportamento. Esses padrões de comportamento, eles transmigram de corpos pra corpos. Então, a gente, na Ayurveda, não tá cuidando só dos nossos hábitos nessa vida. A gente tá cuidando dos hábitos de muitas vidas passadas que tão transmigrando e tão prendendo a gente de uma maneira recorrente nesses problemas. Ok? Produzindo esse aprisionamento. Porém, existe algum vaidya, existe alguma inspiração divina, no caso Danvantari, no caso Vishnu, no caso que você preferir, que foi capaz de conhecer isso e cortar esse problema pela raiz. E é esse vaidya que a gente faz as nossas respeitosas, sinceras, reverenciais homenagens. A ideia da gente começar o estudo de Ayurveda com esse processo é lembrar que é possível viver uma vida para além de iradias e tamas na mente. Porque iradias e tamas na mente é o primeiro sintoma de padecimento que existe no nosso processo fisiopatológico. E lidar com eles não é uma coisa trivial. Lidar com eles é uma coisa que envolve a gente ter uma destreza, a gente ter uma habilidade, a gente ter uma capacidade de olhar esse sistema como uma falha e não como uma coisa natural e não como a normose que a gente vive hoje em dia. Todo mundo fala hoje em dia é normal você ser ansioso, é normal você ter que tomar um comprimido X, Y, Z, é normal isso, é normal aquilo. Se você não enxerga isso de uma maneira patológica, você sempre vai estar se prendendo nesse processo que é de retroalimentação. Ok? Então, a ideia da gente estudar o Ashtangra Hidaya desde o Mangalacharana é convocar essa presença divina no nosso sistema, por isso que ele se chama Mangalacharana, ter a presença, a inspiração divina para conseguir um, perceber isso na gente. Dois, para conseguir perceber que isso não é normal. E três, para botar nossa mente inspirada num ser, digamos assim, divino, que consegue estar além disso e a partir desse processo fazer com que a nossa mente cultive cada vez mais sátua. Se você nunca sabe como é que o negócio deve funcionar direito, você no geral vai repetir um padrão de comportamento de funcionando dele errado e vai achar aquilo normal e vai achar aquilo certo e vai achar que aquilo sempre foi assim. O Sanjayi falava que todo o Ashtangaridaya está dentro do Mangalacharana e todo o Ayurveda está dentro do Ashtangaridaya. Então, você entendendo bem o Ashtangaridaya, você entende bastante do Ayurveda, você entendendo bem o Mangalacharana, você entende bem do Ashtangaridaya. O que que você tem que entender bem? Tem que entender bem que é possível ter uma vida saudável. Para isso, o que que você precisa? você precisa ter uma mente saudável. Para você ter uma mente saudável, o que que você precisa? Você precisa entender que Radias e Tamas não são os estados naturais da mente. Para você entender isso, você precisa entender que existe uma possibilidade de você estar conectado ao divino. E conectado ao divino, você tem Sato na tua mente. E você consegue enxergar Radias e Tamas na tua mente de uma forma um pouco mais distanciada. E a partir disso, o estado de saúde, você não é aflito por todas as molestias que vêm de você se desidentificar do divino. A gente falou antes que todos os processos patológicos vêm no primeiro lugar do processo de descolamento, de desconexão do divino. Nesse verso, a gente está explicando como isso acontece. Isso acontece através de você, ao desconectar do divino, ter a de desconectar do divino. Isso começa a fazer um processo de retroalimentação que faz com que a gente sempre fique em um estado mental perturbado. E esse estado mental perturbado vai desequilibrar o vata, pita, o kafa, etc. Mas observem que aqui não aparece vata, pita e kafa. Aqui não aparece a palavra dosha. Então, a Ayurveda, para curar o nosso sistema, ele mergulha fundo no processo espiritual. E desde início, ele coloca o divino como principal ponto de reverência e referência. Quanto mais a gente tem reverência pelo divino ao estudar o Ayurveda, mais o Ayurveda entra na nossa cabeça. Quanto mais a gente quer estudar o Ayurveda metendo a cara no livro, etc. Mais o Ayurveda fica, digamos assim, a gente batendo com o Ayurveda, batendo com a gente. E a gente não consegue sentir aquilo acontecendo dentro da gente. Então, a chave de tudo é um estado de reverência e humildade para poder receber esse conhecimento. E para esse conhecimento poder purificar a radias e tamas do nosso sistema. E aí sim, a gente começar a estudar o Ayurveda. Ok? É, digamos assim, um pré-requisito. Por isso que a gente sempre canta esse mantra no início do estudo da sessão. Para a gente lembrar disso. Antes de tudo, a gente precisa deixar a nossa mente empapada de divino. Que é isso que vai fazer o Ayurveda poder se manifestar na gente. E não a ideia de que a gente com o nosso radias está aprendendo o Ayurveda e dominando o Ayurveda. Caiu a ficha do Mangala Charano. Tem alguém vivo ainda aí da chacoalhada do Sanjay. Partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayurveda arroba de e-mail ponto com que a gente se fala por lá. Namastê. Oum rim ashwina namah para a próxima turma. Tchau. Tchau.